Nas vitrines, tons em rosa, amarelo, verde, laranja, o neon ou fluorescente voltou nesta estação. As cores, que já foram sucesso nos anos 80, estão em evidência mais uma vez. E agora eu estou voltando o color blocking, não precisa ter medo de cor. Se você não conseguir ousar com o look total, você pode misturar com uma calça jeans, com uma saia ou um acessório para você ficar ainda dentro da moda. Amanda experimentou um look completo, saia e top amarelo fluorescente e gostou. Eu acho que fica bem estiloso. Quebrar assim dá uma alegria. Uhum, combina muito também a verão, né? O dono da loja aposta na tendência. Por aqui, um vestido sai a 29 reais e o conjunto 49 reais. E ele dá dicas. Porque são cores vivas, são cores que transparecem a alegria, são cores que dá para você brincar, na verdade, de vestir. Então, o que quer dizer? Que tanto você colocar peça de cima quanto a de baixo fluorescente, com certeza você vai arrasar. E a moda das cores fluorescentes chegou até nas lingeries. Olha só, sutiã, calcinha. A gente vai falar aqui com a vendedora para saber se isso aqui pegou mesmo, hein? Se está vendendo bem. É a Ana Paula que vai conversar comigo. Ana Paula, estou vendo aqui que você já deixou uns modelinhos separados. Olha, tem aqui um mais comportadinho, né? Um modelinho que pode ser usado por baixo do blazer. E tem os ousados, né? Olha aqui, gente. Olha essa tanguinha aqui, ó. Fio dental. Esse aqui é bem ousado. E as meninas estão usando? Bastante. A gente está com vários modelinhos no neon. Então, está sendo bem aceito no mercado. Sempre está chegando novidade. Está chegando mais da coleção nova também. Esse aqui são alguns que já chegaram na loja. Mas a gente está fabricando outros modelinhos. Nesta loja, os conjuntos são vendidos por R$ 49,90. O top avulso custa R$ 25,00. E se você quer apenas um toque de neon no look, pode apostar nos sapatos coloridos. Eles dão um ar mais alegre, moderno e jovial a uma roupa básica, como calça e blusa. Esta loja oferece três opções de cores. Modelos em salto alto e até a rasteirinha. Neon, ele veio para quebrar o básico, né? Igual, todo mundo vai na sandália mais neutra. Agora o neon chegou para, por exemplo, se você põe uma calça branca e uma blusinha preta, aí vai e põe o neon para quebrar aquele básico que o pessoal está acostumado, né? As amigas apostaram na tendência. A camisa básica combinou com o jeans. E o look total black ganhou unhas fluorescentes. Eu gosto muito. Cores fortes, né? Acho bonito. Vou colocar mais vezes. E aí